Fala galera da internet, do YouTube, eu sou o Rafone, coloque seu fone de vídeo que está começando mais um vídeo de Dying Light, beleza? Gente, eu quero descobrir, eu preciso descobrir como usa pontos de habilidade, beleza? O Q não faz nada, o W anda pra frente, o S anda pra trás, o A pro lado, o D pro outro, o R. Não sei o que ele fez no R, o F não faz porra nenhuma, o V não faz nada, o Z também não faz nada, TAB. TAB eu vejo os canos aqui, ó, cano de água, tem um cano de água, né? Esse cano aqui tem 24, o cano de água tem 40. Pô, vou colocar esse cano de água aqui. Caramba, P, O. Ó, opa, acho que eu descobri, apertei I, apertei I, missões, projetos, aqui, habilidades. Você possui um cano de habilidade para gastar, selecione uma das árvores de habilidade para usar seus pontos, ok. Agora, bom, tem de agilidade, de sobrevivente e de força. Ah, é tipo, cada categoria eu ganho uma habilidade, no caso eu tô com o sobrevivente, eu ganhei a habilidade de sobrevivente. Aí eu tenho que clicar. A categoria de sobrevivente dá acessibilidade de apoio, projetos e acessórios. Para aumentar a categoria de sobrevivente, complete missões, ajude outros sobreviventes e participe de desafios. Quanto maior a sua categoria, melhor será o equipamento oferecido nas lojas. Entendi. Ah, então tá aqui, ó. Tô com essa habilidade aqui, tem mochileiro, kit de sobrevivência inicial. Dá pra desbloquear isso aqui? Mochileiro, mestre de mochila, granadas. Eu tenho que colocar aqui mesmo? Adquirir habilidade, detalhes. Vamos ver o detalhe. Contém projetos de faca com... Ninja Molotov. Tá muito pequeno esse aqui, é... Ah, sim. Fogos, ga... Gaswas, estrelas, ninjas, estrela ninja e molotov. Ah, vou colocar nesse então também. Nesse, né? Sim. Beleza. Desbloqueei. Beleza. E agora, como é que faz pra colocar nos outros? Não sei. Tá. Detalhe. F7. Alterar a árvore de habilidades. F7. Habilidade de agilidade. Ajuda você a fugir dos seus oponentes. Para aumentar o nível de agilidade, realize escaladas, pulos, demais acrobacias e use habilidades de agilidade. Ah, entendi. Entendi. Ah, agilidade não tem nenhum ainda que eu posso... Tá tudo bloqueado. Entendi, entendi. Já entendi. Aqui tem os projetos. Rainha do punk, estrangulador, clava, lacerador, beijinho metálico. Pô, fiquei curioso nesse lacerador aqui, ó. Como é que dá pra fazer? Não dá pra fazer. Eu preciso de um monte de coisa aqui, ó. Eu só tenho um componente, só tenho um. Então tá. Então, beleza. Você aprendeu a criar gaso. Entendi. Beleza. Então, você acabou de obter um problema. Acendeu as luzes? Quase. Me dá um segundo. Peraí, picha. Deixa eu aumentar um pouco, tá um pouco... Beleza, beleza. Vamos lá. Ótimo. Peraí, eu liguei a luz, não liguei? Vá até o telhado, entre em contato... Ah, tá aqui. Tem que entrar em contato com a GRU. Como é que eu faço pra entrar em contato? Ah, tá aí. Entrou. Entrou em contato. Puta merda. Puta merda. Afirmativo. Achamos improvável que um único pesquisador trabalhando num trailer possa encontrar um resultado. Mas se ele conseguir, queremos ver. Surgiu um interesse secundário. Surgiu um interesse secundário. Acabei. Ótimo. Teremos que preparar mais zonas de segurança como essa. Só que mais tarde. E agora? Pra onde que eu vou? E... Grame. Obrigada. Agora é com você, Spike. Agora você precisa voltar à tarefa principal e preparar a próxima armadilha. Tem um carro aí perto. Entendi. Pô, merda. Tá assistindo zumbi aqui, cara. Os infectados estão por toda a rua. O que isso te diz? Não fique nas ruas. Tente ficar nos telhados onde eles não conseguem te alcançar. Eles estão em volta do carro, Spike. Eu não sei como fazer isso. Você ainda tem fogo, certo? Jogue alguns na multidão. Esses zumbis malditos se distraem facilmente. Então, vamos jogar fogos. Como é que eu jogo? Equipe sobe com um. Aperte. Tá. Porra, véi. Presione BCM. Ah! Vai! Ih, cadê? Ai, não é aqui não. É aqui. F. Puta merda. Serra no bicho, serra no bicho. F, é, pega. Caralho. Sobe, sobe, sobe. Caralho, o cara me pegou meio por trás, mano. Isso é louco, véi. Olha a minha vida. Não sei se consegue ver. Minha vida tá bem transparente ali em cima. Tem um coraçãozinho, tá? Tem mais um outro ali embaixo. Eu vou ter que jogar mais uma biribinha aqui. Puxa, tem um zumbi aqui, ó. Coloca o meu cano. Coloca o meu cano. Coloca... Ai, droga. Toma. 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 Cadê o cano, cadê o cano, cadê o cano, cadê o cano, cadê o cano? Agora sim. Vem. Vem. Sai fora, sai fora. Mano, tu é... Resistente. Pronto? F. Álcool. Né? Um zumbi que guarda álcool. Quem nunca... Ok, tem aquele carro ali agora. Eu vou jogar... Vou jogar... Vou jogar pra cá, ó. Apesar que eu acho que precisa. Acho que precisa, peraí. Segura. Joga. É esse carro aqui? É esse aqui, não é não? Ah não, é esse daqui. Calma aí, gente. Calma aí. Ai, merda. Puta que pariu. Ai, gente. Meu Deus do céu, eu tô muito ruim nessa porra. Sai fora. Meu Deus, tem que subir todo canto, velho. Eu tô saindo do local. Ah, mano. Sai fora. Ah, mano. Eu tô morrendo, velho. H pra kit médico. Ah, meu saco. Mano, eu sou muito ruim, na moral. Vou jogar mais uma. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Continue assim, você deve conseguir. A próxima armadilha é ir perto. E eu nem preciso te dizer. Não seja meu em espaços abertos. Que pariu. É aqui perto. E eu tô indo contra a mão armadilha. Sai fora. Sobe, 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 sobe. É pra lá. É pra lá. Eita porra, que barulho foi esse? What the fuck? Eu tô sem ar. Pô, seria bom um ar, não. Mas não posso usar pro Stalk, senão vai atrair ele. Eu vou ter que ir por baixo. Por que não dá pra ir por ali? Pô, tá cheio de zumbi aqui, mano. Como assim? Vamo lá, então. Nossa, aí pulei em cima dele mesmo. Puta que pariu, mano. Puta que pariu, mano. Tô chegando? Acho que eu tô chegando. É aqui, é aqui perto. É aqui embaixo. É aqui embaixo a armadilha, hein, pessoal. Bom, vou ter que descer. Dá pra descer aqui? Dá. Ah, é aqui, ó. Beleza. Tem mais pra lá. Puta merda, surgiu mais. E aí, querido? Vixe, ele caiu. Segura. Mano, como é que esses caras sobem aqui em cima? Na boa. Tá. Eu passei, eu passei de uma das armadilhas. Sai, sai, sai. Que bosta, velho. Sai, 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 sai. Gente. Novo livro de agilidade. Que droga. Vou jogar pra cá, ó. Vai lá, vai lá. Rápido, rápido. Eu tenho mais o que fazer. Tá que pariu, eles tão me seguindo. Como tu me pegou, cara? Eu tenho que entrar aqui. Tá que pariu. Ai, que maravilha. Que bosta, velho. Pra onde que tá essa droga de sat... Prepara a armadilha da luz para a missão. Prepare. Que bosta, tá. Tem muito zumbi, cara. Bem, tem algumas pra cá. Vamos vir pra cá. Tem alguma armadilha pra cá. Vamos lá. Tá dizendo que é aqui em cima. Peraí, eu vou por aqui. Aí eu venho pra cá. Eu sei, mano. Eu sei. Ah, garoto. Consegui. Na real, é pra cá, né? Mano, o que rolar é isso aqui, velho? Ah, é ali, ó. E agora? Será que eu consigo pular daqui pra lá? Vamos tentar. Ai, mano. Que bosta, velho. Rafone, aprende a jogar Rafone antes que anoiteça, Rafone. Ok, vamos pra trás, pra trás. Isso. Isso. Ok, vamos lá. Muito cuidado aqui. Eu vou ter que pular ali, ó. Ah, vamos nós. Ah, consegui. Finalmente. Porra, mano. Isso foi difícil pra porra. Doido. Tem mais dois, velho. Ah, eu vou matar aqui, mano. Não é, não é possível. Pera, eu acho que eu tenho que subir ali, ó. Onde tem, não tá aquele zumbi ali, ó. Vamos subir ali. Aqui, ó. Vamos nesse aqui primeiro. Sobe. Tem um aqui, ó. Bem ali, ó. Então, por aqui que eu vou... Tá aqui, ó. Bem ali. Bem aqui, aliás. Vou ter que subir por ali, então. Não, não é por aqui, não. Não, não é por aqui, não. Aqui eu me prendi, porra. Aqui também. Ah, tá aqui, ó. Vem aqui. Tá bem aqui, ó. Dá pra descer aqui? Dá pra descer aqui, ó. Aí, garoto, consegui. É só se aproxima um pouco mais. E usa. Nossa, velho. Isso aqui tá... Já? Porra, mano. Tu quer que eu ligue... Tudo? Muito engraçado. Muito engraçado, muito engraçado. Tá, é pra cá. É aqui. É aqui? É aqui. Ufa! Caramba, isso foi difícil. Eu vou morrer, galera. Olha como é que tá a minha saúde. Tá baixíssima. E agora? Droga, Spike. O quarteirão inteiro apagou. O que tá acontecendo? Ah, de novo não. Olha, escuta. Tem uma subestação de luz perto de você. Vá chegar. Encontre o painel de energia e conserte o problema. Puta que pariu, mano. Calma aí, calma aí. Não crie, pânico. Eu tô... Tô indo, calma, calma. Eu tô indo mais rápido que posso, Spike. Eu tô morrendo aqui, Spike. Eu tô sem kit médico e você não tá ligado. Ó, não cura. Não cura porque eu não tenho kit médico. Tô correndo risco pesado de life aqui. Vamos subir aqui. Ok, o quarteirão é aqui, né? É ali, ó. É aqui? Não, é aqui, né? F. Ó. É aqui, então? É aqui, pô. É aqui, pô. É aqui. É aqui. Mãe, o que é isso? E aí, caralho. Você tá me zoando, velho. Pressione o quê? Para o quê? I'm fucked, I'm fucked, I'm fucked Nossa, minha vida subiu não sei como Vem aqui, grandão, vem aqui Vem aqui, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem rápido, vem rápido, vem rápido Vem, 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 vem Gente, eu tenho que agachar Vai, levanta Caralho, velho, eu tinha que agachar Vai Ah, velho, vai se foder, mano Esse jogo aqui tá dando nos nervos Esse jogo aqui, ele não é um jogo Esse cara não tá muito bem, velho Esse cara, esse cara O que que vai ter agora aqui? O que que vai ter, hã? O que que vai ter? Cadê a lanterna? Como é que eu uso a lanterna? Eu esqueci Ai, vai ter Mano, anoiteceu, como assim? Ai, tá ali, ó Olha o mapa, tem uma zona segura no mapa Vamos correr Socorre Socorre, 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 socorre Socorre, socorre Caralho, mano Esse jogo aqui não Sobe, sobe Sobe Eu não posso cair Run for your life Tô chegando, tô chegando na zona segura Tô chegando na zona segura Eu vou por cima Eu vou por cima porque eu sou raio de core Ai Merda, não dá pra ir por cima Bora lá Oh, você acordou Desculpa, eu não queria te acordar Pode continuar dormindo Licença, licença, gente Estou passando Estou com um pouco de pressa Mas a gente pode conversar uma outra hora, ok? Caralho, é muito longe esse lugar Que pariu, velho Ai, segura Calma aí, tô quase lá Tô quase lá Cheguei, eu acho que eu cheguei Ah, aqui não foi onde o cara morreu Foi aqui mesmo Zona segura Ai, maravilha Vamos lá, só vai F Que porra foi aquela, mano? Que porra foi aquela, mano? Aquilo ali não é um zumbi não Acabei de ver um zumbi super bizarro Coberto de bolhas verdes Ele fugiu assim que me viu Você sabe de alguma coisa? Não temos informações suficientes, creio Mas se você virou outro Me avise, ok? Beleza, agora eu durmo, não é isso? Vou esperar até amanhecer Desliga a lanterna Estoque de jogador O que temos aqui? Cano Bateria Lata de alumínio O que eu posso fazer? Preciso fazer Eu preciso fazer urgente 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 Preciso fazer urgente Durabilidade Caraca, moleque Caraca, moleque Ok, eu vou dormir então, né? Já que não tem nada Esperar até amanhecer Beleza Beleza, pessoal? Vamos terminar esse vídeo por aqui Beleza? Calma aí, calma aí Agora não, agora não Terminar esse vídeo por aqui, pessoal Espero que tenham curtido mais um vídeo de Dying Light Dying Light Certo? Esse vídeo foi tenso, mano Tenso Não é um jogo de terror Mas eu fiquei nervoso nesse vídeo Isso é louco Mas é isso Espero que tenham curtido mais um vídeo de Dying Light Se gostaram, deixe de gostei Gostou bastante, favorito Se é o primeiro vídeo no canal Se inscreva para acompanhar os próximos Obrigado você que assistiu até o final É isso Vou me despedir de vocês por aqui Um abraço para vocês por aí A gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou Fui Negócio Vai Vai, Vlad Toma Não Ok, agora ele tem poder de raio Entendi Então é pedra que eu tenho que bater nele E aí E aí E aí E aí